Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar, vou responder uma pergunta que me fizeram no grupo, mas eu vou dar minha opinião aqui. Se acontecer uma crise global, uma catástrofe, o Bitcoin não vai valer nada, porque ninguém vai querer Bitcoin e porque ninguém vai aceitar Bitcoin. Então o cara deu um exemplo, aconteceu um furacão, aconteceu um terremoto, aconteceu uma tragédia natural e ninguém vai aceitar Bitcoin. Ah, está acontecendo uma guerra, está acontecendo uma crise global, a gente está vivendo num mundo de Mad Max. Cara, nessa situação extrema aí, numa catástrofe, de uma guerra, de uma coisa, não vai ser Bitcoin, não vai ser real, não vai ser dólar, não vai ser nada que vai ter valor. A única coisa que vai ter valor é os produtos em si. Então se você quer estar preparado para uma crise global dessa, você tem que armazenar gasolina, bala de 38 e feijão em lata, bicho. Porque é a única coisa que vai ter valor. Gasolina para você se locomover, bala de 38 para você defender o que você tem e feijão em lata. Ah, e água potável. Então, cara, eu sei que tem os preparadores, tem vídeos no YouTube, vários temas sobre isso. Os caras compram dezenas de enlatado, armazenam não sei quantos mil litros de água e tudo mais. A galera nos Estados Unidos faz muito isso, né? Mas, se você quer estar preparado para uma tragédia desse tamanho, é você ter um bunker e guardar tudo isso e não contar para ninguém de preferência, senão vão lá saquear o seu bunker quando acontecer uma crise, né? E você entrar lá e se trancar lá por dentro com a sua família e esperar essa crise global passar, beleza? Então, numa situação extrema dessa, nenhuma moeda tem valor, seja ela qual for, beleza? Então, era esse o nosso recadinho de hoje. Vídeo mais curtinho. Tá gostando do vídeo, tá gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu vou ficar bem feliz, beleza? Valeu, tchau, tchau.